Os Caminhos A estrada ensinou o que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte, essa estrada mudou Meus amigos, meus amores, minha casa é onde eu me deito No meu peito bate um coração, metade cigano, metade alazão A estrada ensinou o que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte, essa estrada mudou A estrada ensinou o que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte, essa estrada mudou Pelos judeus escrevia minha história Derrota e vitória eu conheço de cor Onde quer que eu vá, levo comigo o sonho de um dia ser melhor Ser melhor A estrada ensinou o que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte, essa estrada mudou A estrada ensinou o que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte, essa estrada mudou Essa estrada mudou Essa estrada mudou Essa estrada mudou Minha vida, minha sorte, 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 essa estrada mudou